Bem, de volta ao Brasil, vamos falar do tempo agora, Lange? É isso aí, hora da previsão do tempo nessa segunda-feira, fria em São Paulo. A máxima não passou dos 22 graus e agora faz sabe quanto, Lu? 18 graus. Eu sei disso porque eu troquei uma figurinha com a Fernanda um pouquinho antes de entrar no estúdio. Fernanda que já está aqui ao nosso lado, boa noite Fernanda. Essa vai ser a cara do tempo nessa semana, Fernanda? Boa noite pra vocês também, pra quem tá em casa, a semana vai ser mais fria do que quente, viu? Eu vou explicar o porquê desse tempo tão fechado aqui no telão. Vamos ver as imagens de satélite do litoral do sudeste. Elas mostram um sistema de baixa pressão formando um ciclone no oceano. Ele está distante da costa, mas mesmo de longe, empurra ventos úmidos e frios pra nossa região pelos próximos dias. Chove nesse momento aqui na Avenida Paulista e nos próximos dias podem ocorrer mais pancadas isoladas. E o que mais esse sistema de baixa pressão faz? Provoca ventania de até 70 km por hora, especialmente na faixa leste e também agita o mar com alerta de ressaca. Além disso, amanhã também pode chover até forte no litoral sul, também litoral norte e na Baixa da Santista. Nas outras áreas do estado, o sol aparece, pode ventar um pouco, mesmo sem expectativa de chuva. E lá na região oeste, o sol brilha forte e a umidade fica abaixo de 30%. Hoje, como o Laerte falou, máxima de 22 graus aqui na cidade de São Paulo. Amanhã também fica mais nublado. Podemos ter a volta das chuvas em alguns bairros. Variação de temperatura amanhã de 16 a 23 graus. Na quarta faz até um pouco mais de frio. Vamos de 15 a 22. Na sexta, de novo, faz 15 de madrugada e 23 à tarde. Com menos sol, tem menos chance de esquentar muito. E esse frio, Fernanda, é só por aqui ou essa baixa pressão que você falou influencia também outras regiões? Olha, o ventania e esse agito, a ressaca no mar, podem acontecer de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Agora vamos ver onde chove amanhã. No sudeste tem alerta para temporais, então, como eu falei, no litoral de São Paulo até o Rio de Janeiro, também no norte de Minas Gerais. Segue chovendo bastante no nordeste e no norte amanhã, especialmente aqui nos estados da Bahia, Tocantins, Pará e Amapá. Mas é no Amazonas que a situação dos rios é mais preocupante. Segundo o Serviço Geológico Nacional, rios da Bacia do Amazonas estão no limite de suas cotas. Em Manaus, o Rio Negro e o Rio Solimões, em Manacapuru, estão perto da cota de inundação e seguem subindo. Já em Itacoatiara, o Rio Amazonas atingiu a cota de inundação severa e já começa a provocar problemas para a população. E sem previsão de estiagem para a região norte, pelo menos até o meio do ano. Em Manaus, de hoje até sexta-feira, vai chover 80 milímetros. É muita coisa. Olha nos rios do norte, né, Fernanda? Muito obrigada pelas suas informações e até amanhã. Obrigada, boa noite.